Momento do administrador. O presidente do Conselho Regional de Administração, Carlos Alberto Ferreira, fala sobre os administradores, as empresas e como elas podem utilizar profissionais do setor e o que Brasília está oferecendo para profissionais da área. Dê uma conferida. Boa tarde, administrador, tecnólogo, profissionais de administração. Vimos no último programa, na semana passada, o nosso maior evento da categoria, que foi exatamente para coroar o encerramento do nosso mês do administrador. Um mês recheado de comemorações. Realizamos o Compra 2012, na sua oitava edição, quando pudemos trocar experiências, se relacionar, conhecer, estabelecer uma rede de relacionamento. Ou seja, é um encontro da categoria com o objetivo de permitir e dar oportunidade aos profissionais da área de administração. Mas agora bola para frente. Precisamos superar essa fase das comemorações e partir para novos projetos. Estamos retomando a nossa parceria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresa e a Economia Solidária do Distrito Federal, à frente o nosso querido deputado distrital, Rádio Massu, em que nós teremos no projeto Minha Empresa, Minha Vida, as tendas dos empresários. Então estaremos muito breve, anunciando para vocês uma capacitação grande para os nossos profissionais, uma oportunidade para os estudantes de administração também se capacitarem para permitir que vocês possam dar algum tipo de atendimento e consultoria aos micro e pequenos empresários do Distrito Federal. Uma outra frente que a gente vai abrir agora é exatamente a participação do administrador no importante projeto desse país, que é o Ciências Sem Fronteiras. O administrador não estava efetivamente integrado a esse projeto. E nós estamos aí em tratativas com os órgãos públicos e entidades para estatais envolvidos, exatamente para permitir que o administrador participe e possa de alguma forma contribuir para o aprimoramento, para o crescimento e principalmente para o desenvolvimento da nação brasileira. O administrador tem um papel preponderante e muito importante nesse projeto, o Ciências Sem Fronteiras. E eu não ia esquecer, é claro, convocar você mais uma vez, administrador tecnólogo, para exercer o seu legítimo direito, dever, de votar no dia 25 de outubro, onde teremos as eleições da categoria, totalmente pela internet, de forma eletrônica. Mas para isso é importante que você esteja com o seu cadastro em dia, que você esteja com as suas obrigações em dia no Conselho Regional de Administração. Se você ainda não recebeu a sua senha de votação, procure o C.R.A. e atualize e veja o que é possível fazer para exercer o seu direito de voto. Portanto, dia 25 de outubro, a Júlia construiu o futuro do nosso sistema e da profissão e, por que não, da ciência da administração. Outro projeto importante a ser desenvolvido pelo C.R.A. é um programa que está sendo estruturado chamado C.R.A. Universitário. Ou seja, é um meio, um modo de relacionamento com o mundo acadêmico, ou seja, com o relacionamento com as instituições de ensino superior. E a gente, ao estabelecer esse contato, essa forma de relacionamento, vamos alcançar estudantes, professores, coordenadores e mantenedores do curso envolvidos com a ciência da administração. É importante estabelecer esse contato com o mundo acadêmico. Serão os futuros profissionais que vão integrar a nossa casa, a casa do administrador. Obrigado a você de casa que está assistindo o programa. Muito boa tarde e nos vemos no próximo programa, na próxima semana. Obrigado. Obrigado. Obrigado.